Boa tarde, querida. Boa tarde, tudo bem? Oi, doutora Betinha, boa tarde. Estou me vendo já. Bem-vinda aqui nessa salinha que a senhora já conhece. Isso, tudo bem? Tudo bem. Eu vou só precisar, ainda não está passando para as pessoas, não está em público ainda. As pessoas já estão na sala, todo mundo ansioso aí para ouvir a doutora Betinha, nossa especial do adolescente. E muito, Betinha. Boa tarde, querida. Tudo bom, Marta? Tudo bem. Eu vou espelhar, está certo? Mas aí eu queria saber o seguinte, durante a apresentação, você fica controlando a minha imagem, eu não preciso ter a preocupação de estar espelhando e, ao mesmo tempo, espelhando a minha imagem. Entende o que eu quero dizer? Doutora Betinha, se a senhora achar melhor assim, aí precisaria enviar para o e-mail da equipe técnica. Como a sua apresentação, Renata está aqui com a gente, pode ajudar. Ela falou que é bem chique, cheia de efeitos. Aí ela disse que tinha combinado com a senhora, que a senhora ia passar no seu computador, né? O que eu estou querendo perguntar é assim, para me apresentar as pessoas, eu acho que primeiro elas precisariam viver um pouco, né? Isso, a gente está tendo. Dá boa tarde, doutora, talvez é. Mas dá boa tarde oficialmente e tudo, né? E depois do espelhar. E quando eu terminar de espelhar, aí eu volto para mostrar a minha imagem, certo assim? Perfeito, combinado. Se a gente puder combinar assim, a gente vai fazer a abertura oficial agora, que a gente começa a gravar, a doutora Marta também faz a fala dela. E depois a senhora começa com essa aproximação, né? Esse acolhimento e depois a gente deixa só a sua câmera e o seu espelhamento, tá bom? Outra coisa, eu estou também conectada com Marta, mas eu vou sair, eu vou ficar conectada com a pessoa que falou comigo. Talita, com você, Talita. Eu vou conectada com o seu WhatsApp, com o seu Zap. Eu vou ficar olhando para o seu Zap, porque qualquer coisa a gente se fala, beleza? Excelente, combinado. Pronto, elas estão me escutando também ou não? Sim, eu acho que não. Não, vocês sim, mas o público também? Também, mas deixa eu só perguntar, confirmar aqui. É, porque eu vou só terminar de pegar uma coisa lá dentro e já vai faltar o livro. Bom, já retorno para a gente começar de vez, beleza? Tá bom, doutora Betinha. A gente aguarda, senhora, estamos dentro do nosso horário. É uma honra tê-la aqui. Então, a gente pode se apresentar, não é, Talita? É, pode ser, sim, Marta. Fique à vontade. Vamos, vamos. Isso. Então, oficialmente, boa tarde, gente. Eu sou Marta, sou Marta Regani, estou à frente da Gerência de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente da Secretaria de Saúde do Estado. Estamos, nessa tarde, convidando todos para uma palestra sobre saúde do adolescente, nesse momento que estamos vivendo, de covid, de medos, de ansiedades. E reservamos essa tarde para falar para esse público, em prol deste público que traz para a gente, assim, algumas interrogações, não é mais criança, não é adulto ainda. E estamos, reservamos essa tarde para falar com vocês exatamente sobre isso, tirar essas dúvidas e o que é que a gente pode fazer, né, para nossos adolescentes. Convidamos a doutora Betinha, que é uma referência para nós, aqui no Estado de Pernambuco, e que prontamente se colocou à disposição e preparou essa aula com muito empenho, com muito amor. Então, desejo a todos uma tarde excelente e uma boa palestra. Obrigada, Talita, você e a equipe da Telesaúde, que, como sempre, bastante competentes e muito solícitos, né? Obrigada, doutora Marta. Vou aproveitar, então, também para falar da equipe da Telesaúde, né? Enquanto a doutora Betinha volta. O núcleo de Telesaúde da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco está com várias atividades, especialmente nesse período de pandemia. Porque a gente sabe que tem muitas evidências científicas novas, muitas orientações que estão surgindo, evidências científicas provenientes de pesquisas, e a gente fica com aquela dúvida, assim, né? O que mudar no cuidado diante da situação de pandemia? E em relação aos cuidados programados, falando da atenção primária, especialmente, o que a gente não pode deixar de fazer, mesmo diante de uma situação de pandemia. Então, eu já coloquei aqui no chat, mas posso colocar novamente. Ontem também estão hoje, doutora Marta. Então, nós ficamos muito felizes com a presença de vocês aqui, até porque é o que dá alegria aqui dentro desse espaço, mesmo diante de um cenário muito triste que a gente está vivendo, mas a gente tem aqui uma forma de comunicar, né? Então, vocês podem também acessar o nosso canal no YouTube, onde a gente publica os vídeos, e podemos também... Eita, Viviane não está ouvindo. Eu acho que você pode ativar o seu áudio. Acho que o Renato pode ajudar a gente aqui. Mas daqui a pouco eu retorno aqui. Então, nós temos também um Instagram, onde a gente publica essas agendas. E fiquem à vontade para visitar o nosso canal, tá bom? Eu vou passar, então, agora para a doutora Betinha Fernandes, a nossa ilustre palestrante dessa tarde, que a gente vai aprender muito. Nesse momento, assim, a gente se sente muito honrado, tá? Doutora Betinha de Tela, aqui nesse ambiente, o Núcleo de Telesaúde, a nossa diretoria, agradece a sua participação, tá bom? Fique à vontade. A gente sabe que a senhora é uma referência, então a gente está aqui para aprender. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu me sinto também muito honrada de participar dessa reunião. Até porque, tendo as palavras muito gentis, eu sou uma pessoa que batalho muito pela saúde do adolescente onde eu vou, e fico muito grata de poder participar e colaborar um pouco nessa luta que a gente está passando dessa pandemia, tá? Então, eu vou espelhar os meus slides. Vocês vão ver que eu vou apresentar de uma forma bem lidada. O material eu posso, então, depois repassar para as minhas colegas da secretaria, e aí elas podem, então, enviar para vocês as referências bibliográficas também. As referências, geralmente, eu também coloco, assim, embaixo do slide, vocês vão ver que tem referência também, beleza? Então, deixa eu lá. Vamos lá, começar a respeito. Tudo certo agora? Tudo certo. Tá bom. Então, vamos lá. O que eu vou abordar é a saúde do adolescente em tempos de coronavírus. Vocês não precisam me apresentar, basta saber que eu sou médica, de adolescente, e tem também uma formação em psicoterapia. E eu sempre gosto de deixar aqui, ao lado, no slide, o meu contato, tá? O meu e-mail. Qualquer coisa, vocês podem entrar, que vocês precisarem, podem entrar em contato comigo. Bom, essa imagem daí, eu trouxe porque eu achei bem significativa. Eu recebi de uma pessoa conhecida e que mandou com um garotinho, nesse imenso branco e cinza, representando uma situação difícil e com essas palavras, só está faltando suílio. Eu iria passar com essa situação, mas com uma situação muito confortável, porque tem amparo, tem como se alimentar, tem um abrigo, está protegido. Inclusive, televisão e a tecnologia da informática, há serviço, há um bom serviço. e eu fiquei pensando, como é que é a situação para os nossos adolescentes. Hoje, pela manhã, eu abri o meu zap e estava lá uma mensagem de uma paciente minha, eu vou mostrar porque não tem nenhuma identificação, mas que espelha muito, essa menina é de 17 anos, e espelha muitas palavras, talvez muitas, centenas, dezenas de adolescentes pensem assim. Pensei ela para mim, Doutora Betinha, não estou mais aguentando ficar em casa, antes eu estava saindo para trabalhar, mas agora nem isso, e aí eu tirei o nome, que é o nome do pai dela, nem isso ele quer deixar, porque acha que está com corona, o que não é verdade, ela tem certeza que ele está errado. Ele já foi mais de três vezes no hospital com as paranoias dele, eu estou ótima, não estou com nada, só ele e manhã estão gritados, e ele está fazendo um alarde por causa disso, vai até pagar para fazer um teste, e eu estou aqui em casa sem poder ver minha avó, sem poder ir para casa, e aí diz o nome de uma colega, sem poder fazer nada, e nem trabalhar o posto mais, e não para chorar, nem para de comer. Uma característica, quando ela está ansiosa, ela sente mais vontade de se alimentar. então isso aí está retratado, o que muitos adolescentes pensam, e veja que essa é uma menina que tem acesso a informações, mas a gente vai ver, existe peculiaridade do adolescente que não permite, que ele sintonize com a realidade, e aceita uma realidade que não é muito boa para ele. Então, eu dividi a minha apresentação em três blocos, o que é o adolescente, do que a gente está falando, como é que está acontecendo a pandemia da Covid-19. No adolescente, eu lembro que Covid-19 é o nome da doença, do vírus se chama SARS-CoV-2, é importante a gente saber, diferenciar um do outro, e a gente tem repercussões na saúde biológica e psicossocial dos adolescentes, e no terceiro bloco, como é que a gente pode atomizar o distanciamento social para esses adolescentes. Então, vamos ver de quem a gente está falando, que pessoa é essa do adolescente. Eu vou sintetizar em algumas características mais importantes para a gente discutir um pouco essa situação que está acontecendo agora. O adolescente, ele está em busca de uma nova identidade, nessa busca, ele também está descobrindo, afirmando a sua sexualidade no ponto de vista de gênero, de orientação e nas vivências que vão acontecendo. Ele busca um lugar no mundo que não é mais de criança, mas também ainda não é adulto, e nessa busca também tem uma situação no mercado e também de sim ou como a sua opinião. Para isso, o adolescente vai passar por situações que a gente chama de lutos simbólicos. Esses lutos simbólicos representam as pernas, as mudanças que não podem mais voltar. Por exemplo, o aparecimento das características sexuais secundárias vai acontecer e o adolescente vai se ver limitado, impotente diante delas. O luto pelos pais da infância, ele não observa mais, não percebe mais os pais como os pais de antigamente. inclusive ele observa que os pais têm muitas falhas e isso para ele o adolescente é muito doloroso. E também a maneira como estão agora, a partir de então, as pessoas estão tratando ele. Se por um lado não é mais criança, do outro lado também não é adulto. Para ir em uma venda fazer uma compra, pode, mas para ir em um show com os amigos, não pode. então esses dois polos são sentidos com muita dor por eles. Além disso, é importante a gente saber que o desenvolvimento neurobiológico do ser humano é muito peculiar. O desenvolvimento cerebral da gente se faz, o amadurecimento na adolescência se faz as partes mais internas do cérebro, a parte mais interna do UPEI, correspondente ao hipotálamo, onde está a amígdala cerebral e essa região é muito responsável pelas emoções atuam de uma forma muito intensa. As substâncias neuroquímicas lá, elas têm uma ação bem intensa. O que vai controlar isso na infância se tornando assim? O que vai controlar o impulso que vem nessas regiões onde existe a percepção das emoções é a região pré-frontal, é aquela que contém os impulsos, que desenvolve moral, desenvolve empatia e a capacidade de reflexão. Então, o que a gente tem é que o adolescente vai agir mais com a emoção do que com a razão por conta dessa característica neurobiológica, acrescentando a isso se o ambiente onde ele está, o ambiente familiar, o ambiente da região onde ele mora, vizinhança e depois o local onde ele mora, não se fizer de uma forma adequada, então isso pode acontecer de uma forma muito intensa, e aí o adolescente se sente muito onipotente, um imediatismo muito grande. E são essas características que mais se apresentam no comportamento do que a gente vê na geração de hoje. Na onipotência, o adolescente aparelho psíquico junto com esse neurobiologia que também está amadurecendo, eles vão se reformulando, então eu posso, então eu vou fazer. E o imediatismo é aquilo que eu quero, eu quero de qualquer forma. Então, e com isso o adolescente ele lida de uma forma muito peculiar com o tempo. Então, se é convidado, por exemplo, um pancadão daqui a uma semana, então esse pancadão na cabecinha dele, por exemplo, tem uma prova, não, vão começar a semana e a prova vai começar, não, mas amanhã eu começo a estudar. Então, procrastina para aquilo que não é tão agradável e antecipa emocionalmente aquilo que lhe é satisfatório. E com essas características que os adolescentes vão enfrentar essa situação de epidemia. Bom, é importante a gente lembrar que o adolescente se sente muito bem em grupo. O grupo funciona como um verdadeiro órgão, de identificações, de projeções, de vivências. Estar sem um grupo, estar sozinho, se sentir abandonado, é se sentir muito fraco. Daí a gente entender também por que o isolamento é tão, esse isolamento é tão, tem uma dimensão muito maior. Adultos, existem adultos que estão, o que dirá de adolescentes que estão em processo de desenvolvimento. Além disso, a própria vivência da sexualidade precisa ser muito imediatista. Então, eu olhei, deu tesão, se der, eu vou. Funciona mais ou menos assim. Semana passada, para mim, a gente conversa um pouco por consulta e um deles estava me dizendo que a família pediu para ele comprar algum alimento. Ele aproveitou e conversou com a namorada e os dois combinaram, se encontraram num mercadinho do bairro onde moram e ali eles passaram mais de uma hora. Eles namoraram, eles beijaram, se abraçaram, ele fez as compras, voltou com as compras, disse que tem muita gente e nisso ele quebrou uma das medidas mais importantes que é manter um distante com o amadurecimento nessa região pré-frontal. adolescente começa a ter um raciocínio abstrato e ele começa a se defrontar com a realidade da vida de uma forma inescapável. Isso significa que nessa fase o adolescente começa a ver que a morte é real, é quando ele deixa de ter uma visão mais romanceada e começa a caminhar e volta a ter vida. Então, ele começa a perceber que a finitude ela é real e ela é algo que não volta mais, ela é inescapável. E isso também vem com a pandemia, porque vem com a perda da liberdade, a perda de poder ficar com os amigos, de poder namorar, de ficar, de transar e também porque está levando pessoas que são conhecidas, pessoas que podem também ser da família e os sentimentos hostes, todos esses sentimentos que vêm são muito hostes, do fato eles vão ser levados, eles vão ser remetidos para os adultos mais próximos ao adolescente. Geralmente são os cuidadores da família, a gente já sabe disso, o período de E.E. e muitas vezes desamparados pela própria situação. Porém, tem uma característica na qual eu me seguro muito, eu acredito muito, os adolescentes eles são muito solidários. Quando eles percebem que eles são respeitados, que eles têm uma atenção voltada para eles, existe uma real possibilidade de trabalhar com outras pessoas, de ser valorizado, o adolescente pode ser solidário e contribuir muito. E é dessa característica que a gente tem que se debruçar, que a gente tem que andar de mãos dadas com os adolescentes pensando nela. Dito isso, qual é o cenário no qual está acontecendo essa pandemia? Bom, o aparecimento de infecções respiratórias muito rápido também, uma evolução muito rápida e que causava pneumonia, uma pneumonia específica do vírus e que levava a insuficiência que fez o protocolo dessas ocorrências, rapidamente começou a se observar a disseminação de quadros semelhantes por outros países. Então, a gente considera que lá na China foi o início da pandemia e rapidamente se disseminou de forma que em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde decretou que existia uma pandemia, ou seja, a presença é uma doença que ainda se está descobrindo e no momento em que houve uma mutação de um vírus, possível passagem de um morcego para um homem. as características vão acontecendo, a diferença do vírus anterior com o V2, é uma família de vírus, mas essa característica peculiar de extensa transmissibilidade e é nisso daí que a gente precisa ter cuidado. A extensa transmissibilidade é direta e bem direta, ou seja, objetos, mas a maioria, a grande maioria de assintomáticos são esses assintomáticos que mais vão contribuir com a transmissibilidade, não sabem que estão já contaminados e desses assintomáticos os que acuessem 80% são adolescentes, porém, a gente precisa saber que crianças e adolescentes podem evoluir de uma forma que não é tão benigna, da mesma forma como acontece no adulto e a gente vai mostrar e vou mostrar daqui a pouco. E podem ter complicações sérias, delas a mais comum é a suficiência respiratória aguda que precisa de uma ventilação mecânica e com isso pode haver um colapso, um choque um processo inflamatório muito grande nos pulmões que depois pode se disseminar para outros órgãos, infecção secundária e por conta disso o colapso total vindo à dor óbrica. esse processo não é só de adulto podendo acontecer em crianças e adolescentes. Essa imagem eu achei aqui porque eu achei bem interessante, é um momento em que um coronavírus em laboratório ele começa a infectar uma célula, ele vai se aproximando para infectar. Isso é uma imagem que veio da Fiocruz, do grupo que está trabalhando e buscando também a possibilidade de vacinação. então o que a gente sabe ainda sobre as evidências científicas? Elas estão acontecendo agora, as publicações e os conhecimentos vão variando ao longo do tempo, por isso que essa minha apresentação eu digo que é uma apresentação viva no sentido que o que pode ser hoje pode ser que amanhã já se conheça alguma outra coisa diferente. com relação ao medicamento não há evidência científica definida para medicamento o que há é uma possibilidade que os conselhos federais os conselhos de medicina de cada país vão liberando determinados medicamentos em certas situações a vacina também não está definida existem estudos em vários países inclusive aqui no Brasil nós estamos estudando o que é que é comprovado? O que é comprovado mesmo é que para a gente diminuir o efeito dessa pandemia a gente precisa em vista a lavagem das mãos de uma forma bem peculiar que todo mundo já deve ter assistido a um vídeo ou já deve ter visto imagens o água e sabão que é muito eficiente o álcool em gel a 70% e ter cuidado com produtos que não são devidamente controlados o distanciamento social que é justamente para diminuir a transmissibilidade e com ela a sua possibilidade de infectar pessoas de grupos de risco e o uso de máscara que aqui em Pernambuco já foi baixado uma determinação em locais públicos as pessoas só podem dar de máscara tudo isso para evitar essa transmissibilidade bom o que a gente sabe com relação a Pernambuco deixei para pegar esse dado hoje como é algo que muda de um dia para outro em epidemia a evolução da epidemia é exatamente isso nesse sentido eu até indico quem já leu releia quem não leu vai conhecer o livro A Peste de Camus onde ele mostra mudou a evolução da epidemia quem trabalha com epidemiologia quem estuda sempre indica que a gente conhece esse livro ele retrata bem o que está acontecendo no mundo inteiro em nosso país então esse foi o último boletim lançado ontem à noite e que mostra que aqui em Pernambuco aqui embaixo aqui em Pernambuco nós temos 5.724 casos confirmados por testagem por isso que isso aqui muda muito porque os testes estão sendo feitos agora e vamos a medida que são registrados isso muda desses casos 508 foram de óbitos sendo que nas últimas 24 horas foram 58 casos novos e nenhum desses óbitos foi registrado em criança e adolescente aqui em Pernambuco ainda porque também existem casos que estão aguardando ser feita a testagem mesmo pessoas tendo ido a óbito então hoje no dia 29 a gente aqui em Pernambuco quase 900 pessoas internadas sendo que 181 estão em UTI 718 enfermarias quanto em rede pública quanto na rede privada e distribuídos em 112 municípios além do arquipélago de Fernando de Noronha e uma coisa importante da gente também verificar que o que mais chama a atenção da gente é a ponta do iceberg que é o caso do número de óbitos mas é importante a gente saber também na vida dessas pessoas graças a Deus que elas se recuperam 943 pessoas registradas como recuperadas porém isso não vai dizer pra gente que a gente tem que relaxar do ponto de vista de com crianças e com adolescentes os vários trabalhos que existem eu nem sei um que eu achei que retrata um bastante trajeto que acontece nesse grupo etá um trabalho que foi lançado agora 6 de abril bem recente mais ou menos há 20 dias mais ou menos e que mostra o clínico epidemiológico do coronavírus da covid-19 em crianças na verdade esse trabalho ele foi aplicado a o que a gente chama população pediátrica desde o recém-nascido até 19 anos e 11 meses ou seja 20 anos em completo o que esse trabalho mostra o primeiro caso foi registrado em criança foi no dia 20 de janeiro passado um menino de 10 anos a família tinha ido pra Wuhan ele é da cidade vizinha Shenzhen mas a família tinha ido pra Wuhan e estava assintomado mas como os familiares estavam apresentando sintomas então ele foi testado deu positivo foi feito a tomografia computadorizada pulmonar e mostrou um padrão de vírus fosco evidenciando que apesar desse menino estar sintomático ele tem um processo inflamatório no seu pulmão bom além disso esse trabalho mostra ele fez um copulado de casos da China até a data em que ele foi aceito para a publicação e verificaram como a gente viu em outros países também uma pequena percentagem da população infantil juvenil é cometida pela doença que a maioria é aceitomática ou então com quadros leves são grandes transmissores e que pode progredir para fases mais graves da doença e sim sem nascidos podem ser infectados a algum momento não foi resistada coronavírus com gênito ou seja transmissão vertical da mãe para o feto ainda não foi verificado isso porém foram verificados casos de nascidos nesse quadro daqui que mostra o seguinte queria que vocês percebessem a evolução dos casos em janeiro esses dados são compilados a cada semana quando a gente tem uma epidemia então em 31 de janeiro existiam 74 casos pediátricos na semana seguinte vejam a evolução geométrica 285 na Tejá em fevereiro passou a 965 casos e no dia 20 de fevereiro 1342 casos isso foi na China as idades iam de um mês e meio até 18 anos no começo depois apareceu sim recém-nascido com 36 horas de vida já na terceira semana foi possível determinar 416 casos de 0 a 9 anos e 549 na faixa etária a qual nós estamos enfocando agora é de adolescência de 10 a 19 anos e nesse grupo foi registrada uma morte e já no final observaram que dos 1342 casos pediátricos quase 3% eram de forma severa com a forma clínica isso é uma coisa muito séria além disso o trabalho permitiu havia uma comunicação na China com Singapura Itália Austrália e a Coreia só aqui no finalzinho para a gente ver em todos esses países foram registrados casos de 0 até 19 anos de idade 0 nesse nascido até 19 anos observe que em todos os países foram registrados aqui no Brasil até agora ainda não foi possível registrar com relação a faixa de idade até porque a gente também define isso quantos estão sintomáticos quantos assintomáticos dos sintomáticos quais os casos leves e os casos mais gravos a gente precisaria fazer uma testagem ampla que ainda não foi possível mas fica aí mostrando que do ponto de vista epidemiológico existe sim registro em todas as idades pediátricas e nesses países onde a epidemia inclusive já está uma fase mais adiantada onde a faixa passou esse é um gráfico que esse estudo também mostrou relativo a faixa pediátrica da Coreia mostrando que à medida que os dias passavam a quantidade de casos aumentavam se vocês perceberem o azul e o lilás são referentes às faixas mais prevalentes que foram de 3 a 15 anos o lilás e o azulzinho de 16 a 18 anos portanto a faixa de adolescentes contribuiu bastante para a prevalência da covid-19 nesses casos são os casos da doença não são os casos só de infectados os casos que precisaram de tratamento realmente e aqui eu consegui isso aqui antes de ontem a gente recebe uma enxurrada de informações é importante a gente buscar informações seguras para a gente também não ficar viajando na maionese ou repassando para muitos grupos informações que depois a gente descobre que são fake ou que são informações que ainda não tem evidência científica essa informação veio de um jornal é um jornal da Inglaterra o The Guardian que é bastante conhecido e é apenas uma notificação ou seja na verdade uma chamada dos pediatras de lá do Reino Unido estão observando que nesses últimos dias existem crianças pelo menos foi registrado em 12 crianças um quadro que vem relacionado com a COVID-19 apresentando dor de estômago e processo inflamatório cardíaco são casos mais graves de crianças internadas todas indo para a UTI e eles observaram que esses quadros são semelhantes de uma doença de Kawasaki atípica a doença de Kawasaki é uma doença raríssima que comete mais crianças até 10 anos de idade mas já tem casos de 5 anos inclusive em adolescentes e nessa condição rara é um processo inflamatório que pode ser devido a um vírus ou outro agente infeccioso ou uma reação autoimune não está ainda muito bem definida de sua etiologia mas o que importa é saber que nesse processo inflamatório acomete muito o aparelho cardiovascular e nessa síndrome inflamatória o que eles estão aventando é a possibilidade de que a COVID esteja relacionada a uma doença de Kawasaki atípica ou esteja possibilitando a existência de um outro agente infeccioso que possa dar cometimento cardiovascular não fica o aviso de que apesar de se dizer que leve é pouca quantidade de crianças e adolescentes que adoecem pode acontecer esses casos graves esse caso daqui foi oferecido a mim dentre um médico recebido por uma colega dermatologista que atendeu o filho de um menino de 8 anos filho de pais médicos os dois estavam sintomáticos com algumas leves e positivaram para o SARS-CoV-2 e esse menino apareceu com um quadro de resfriado e depois o corpo dele apareceu com exantema recebam com exantema chamado papilar feito com uma bolinha a gente pega tem uma massinha uma bolinha maculopapilar é uma bolinha e em torno dela tem um eritema tem uma hiperemia e também pro dedinúdo que estava no corpo todo eu deixei somente as fotos que mostram de uma forma melhor o acometimento de exantema de fato a gente tem recebido descrição de casos em crianças e adolescentes formas leves ou moderadas apresentam urticária exantema alterações de coagulação que a gente sabe que adulto também tem a gente precisa ficar alerta para esses casos bom tudo isso nesse cenário já sabendo de como a covid pode acometer um criança ou um adolescente é o impacto que tem emocional da pandemia muitas das vezes que nós seres humanos estamos diante de uma situação difícil seja de um ponto de vista individual de particular ou de um evento coletivo a gente vai reagir por etapas logo para a gente eu achei muito interessante essa figura porque ela mostra a mudança do estado emocional e portanto a reação da pessoa diante dessa situação ao longo à medida que vai se apropriando e vai introjetando o que está acontecendo no momento em que é dito a notícia existe um novo vírus que veio da China nesse início a coisa que aconteceu está muito longe não vem aqui não vai se virar por aqui à medida que as notícias vão aparecendo as pessoas vão se conscientizando e vão vendo que de fato existe esse vírus novo existe a pandemia então vem uma reação de raiva puxa por que que deixaram isso acontecer por que que as autoridades não impediram e por que está acontecendo tudo isso por que que determinaram esse isolamento social por ver a raiva depois vem também junto o medo será que eu vou adoecer será que alguém da minha família vai adoecer e se meu pai e meu avô no avô e minha avô adoecerem então passa a mudança à medida que se apropria e que há uma realidade com relação aos fatos vão também mudando os sentimentos o sentimento mais impactante vai trazer uma tristeza que pode pode trazer uma uma sensação de impotência maior é quando uma pessoa de fato aceita essa realidade tudo bem realmente existe a pandemia eu sou vulnerável mas pode chegar até a mim pode chegar aos meus familiares mas aí se eu tenho um aparelho psíquico se a minha família me ajuda se as pessoas estão todas trabalhando em uníssono eu posso começar a reagir bem e aí eu vou dar reformulações acordos essas reformulações são eu sei como é que eu posso me cuidar eu vou me cuidar eu vou evitar a transmissibilidade e eu vou também ajudar pessoas que eu possa me renovar e eu vou confiar e tudo isso pode passar e finalmente quando de fato a pandemia tiver passado que a gente puder então contabilizar tudo o que aconteceu as pessoas que tiverem maior habilidade em enfrentar dificuldades e nesse ponto os adultos são importantes porque querendo os adolescentes ou não os adultos somos o esteio para esses adolescentes e a maneira como a gente vai reagir a tranquilidade as ações o excesso de medo tudo isso vai contribuir para a maneira como os adolescentes também vão passar por essa situação para no final poderem dizer tudo bem eu aprendi com tudo isso mesmo com a dor das perdas e agora eu posso estar mais fortalecido bom com esse gráfico que mostra essa imagem que mostra essas reações vamos ver o que essa pandemia traz junto com aqueles lutos simbólicos a pandemia traz algo do real é a morte real é a perda também simbólica os adolescentes quando não podem eles sentem nessa perda como se fossem pequenas mortes então perder a liberdade o direito de ir de se reunir com os amigos de poder estar presencialmente até de ir para a escola eu tenho escutado adolescentes dizendo que estão com saudades da escola então tudo isso é vivenciado como perdas como pequenos lutos além disso essa situação toda vai contribuir para que no nosso organismo sejam liberadas substâncias o nosso corpo ele é provido de toda uma parada para que a gente possa se defender em situações que são críticas essas defesas do nosso corpo libera cortisol libera adenalina vão atuar no cérebro lá no cérebro vai atuar exatamente naquelas regiões que eu falei onde estão as emoções é por isso que a pandemia tem um simbolismo grande de morte e vai também causar uma sensação de impotência esse estresse que está constante muitas vezes ele é agudizado por exemplo na hora que eu sei de um caso de uma pessoa que morreu na rua onde eu moro na hora que eu sei de colegas que faleceram neste momento exato que eu estou sabendo de colegas meus que estão em UTI em estado grave aqui em Recife esse estresse começa a ter ricos então ele está constante e pode se tornar tóxico o estresse tóxico ele vai levar a reações tanto emocionais como reações físicas e aí a gente vai encontrar sentimentos intensos que devem estabilidade emocional e somatização e é o que vai aparecer quando a gente encontrar os adolescentes e que estejam mais impactados com essa situação dos sintomas emocionais o maior deles é medo ansiedade o medo é um sentimento que leva a um desconforto muito grande que é essa ansiedade que a gente chama de ansiedade que pode ser algo real ou então imaginado mas nesse caso é o real da pandemia que pode até se antecipar pode haver uma antecipação medo por antecipação e se amanhã minha avó morrer e se amanhã for meu pai minha mãe é médica não trabalhando e se adoecer o que vai acontecer então essa invisibilidade de amanhã pode aumentar as reações emocionais a essa situação e aumenta raiva tristeza preocupação irritabilidade agressividade é de um cansaço sensação de estar que também são sentimentos verbalizados por adultos mas em adolescente muitas vezes eles se expressam de outra maneira no comportamento que eles têm é importante a gente pensar para os adolescentes que esses sentimentos todos de tristeza raiva de império de estar morgado como eles gostam de falar isso é normal faz parte dessa reação aguda a esse estresse sendo que quando é intenso demais ou se prolonga demais pode levar a aparecer outros outros sintomas somatização é também uma característica de uma situação de estresse o adolescente pode começar primeiro muito comum mudança de sono adolescentes que eu estou escutando que não estão conseguindo dormir ou trocar o dia pela noite ou também que estão dormindo demais ou então dor de cabeça sintomas dor de cabeça dificuldade de ingerir alimentos diminuir o apetite cólicas náusea vômito dores no corpo amialgia nó da garganta chamada bola esofágica tem alguma coisa aqui que não consigo incluir direito dor torácica e palpitação muito comum e podendo chegar a crises de pânico ou depois se configurar como a síndrome do pânico a gente vai ver que ao longo de como a pandemia é algo muito vivo vai acontecendo a gente está vivenciando a gente vai ver que esses quadros também vão tomando conotações diferentes ao longo do tempo nas mudanças de comportamento a gente tem que é muito comum a queixa agora de falta de concentração agressividade burlar normas como esse menino que foi no mercadinho e se encontrou com a namorada há falhas da rotina que é importante uma rotina a gente vai ver como é importante o aumento de conflitos com a mãe com os irmãos dentro de casa o uso abusivo de tecnologia da informática que agora está precisando ser usada mais uma forma de comunicação entre as pessoas mas a gente já sabe eu também estou recebendo informações de adolescentes que não fumavam não bebiam e começaram a utilizar drogas agora embora sejam lícitas para menores de 18 anos não são liberadas e além das drogas ilícitas também o que pode acontecer com a exacerbação desses três uma reação de inadaptação a questão de ansiedade generalizada que a gente já está vendo isso acontecer com tudo tudo isso que eu já descrevi crises de pânico exacerbação de quadros que o adolescente já tem antes então tem quadros adolescentes com foco e jovens adultos jovens semana passada há duas semanas eu atendi um que ele disse a mim que já está com as mãos feridas de tanto lavar e usar o álcool a 70% casos de quadros depressivos pânico em torno de estresse post-traumático vão começando a aparecer e os estudos sobre as crises humanitárias guerras terremotos agora a pandemia mostram esses casos de estresse post-traumático que faz parte do quadro da ansiedade do campo da ansiedade vai aparecer até dois anos depois do ocorrer a gente vai precisar estar atento nos próximos anos não há nem meses anos com relação à saúde do adolescente agora qual é o grande desafio desse cenário que eu já mostrei o grande desafio vem com isso aqui com essa imagem essa seta mostra essa imagem eu gosto muito dessa figura porque mostra o paciente a média média alta das pessoas que moram nas periferias nas comunidades carentes e favelas o grande desafio é como a gente faz para os adolescentes que moram aqui porque os daqui querendo ou não eles têm mais acesso a tudo desde abrigo escola educação alimentação diversão estar confinados mas têm acesso a tudo isso e os daqui comecei com a colega que trabalha em uma comunidade atualmente e ela disse para mim e eu já trabalhei em comunidade carente em favela que a gente vê casas onde só tem uma porta desantenha e janela e moram várias gerações crianças mãe avô 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 gerações diferentes riscos também diferentes inclusive as populações diferenciadas que são bastante especiais são por exemplo as crianças e os adolescentes em situação de rua eu tenho um grande carinho já trabalhei com essa população e eu penso muito como será deles porque eles não têm acesso a rotina não têm acesso a alimentação é o dia de hoje não é o dia de amanhã imagina uma pandemia numa situação que já é drástica então vamos ver de qualquer forma o que a gente está otimizado então a gente primeiro a gente precisa ter com adultos informações seguras os trabalhos estão mostrando que a avalanche de informações de fake news vai fazer com que o adulto aumente o seu nível de estresse o adolescente também vai com adultos então primeiro conversar com esses adolescentes numa linguagem que eles vão compreender criança também a gente pode fazer isso as crianças pequenas eu estou recomendando que façam desenhos e contem historinhas de um bichinho que está lá fora e que pode chegar dentro da casa da gente as crianças assimilam isso os adolescentes com certeza em condições de assimilar muito mais então é importante que acham a realidade da situação com linguagem adequada informações saber dar informações de notícias difíceis que se faleceu alguém da família não se pode esconder do adolescente nem da criança é preciso que alguém da família que esteja mais capacitado mais habilitado transmitir essa informação com palavras que vão dar realidade mas com acolhimento da dor que esse adolescente tem sentido a importância do distanciamento e nisso aí eu acho muito interessante a gente mostrar a imagem como conhece não se usa máscara uma das pessoas usa e quando as duas pessoas utilizam aí o adolescente vai visualizar e a capacidade do pensamento abstrato vai ajudar a assimilar isso aí além disso tem uma rotina para esse adolescente não importa onde mora é importante que a gente mantém a rotina é isso o adulto também tem que fazer isso para que ele passe e repasse para os adolescentes com os quais mora e também para aqueles que precisa cuidar nas unidades básicas de saúde então essa rotina todos nós temos dificuldade em aceitar uma mudança de rotina que estranha o que é difícil mas é preciso a gente manter uma organização do que pode fazer embora a gente não possa daqui a um mês dizer daqui a um mês eu vou fazer isso mas a gente pode dizer daqui para amanhã daqui para o final de semana a gente pode fazer apenas a gente com horário de dormir acordar banho de sol que é importante o que está sendo comprovado que é importante tomar banho de sol porque faz parte até da higiene quando a gente é adolescente e criança a gente coloca tomar banho de sol contato com a natureza antes que seja possível os bichinhos dentro de casa se a pessoa estiver em casa com atividade física as tarefas da escola que são importantes se a escola está mandando adolescentes que podem ter acesso a vídeo aula os que têm esse acesso os que não têm eles possam revisar os seus livros que eles têm mas manter uma rotina de contato com a vida acadêmica participação no trabalho doméstico e é interessante nesse caso não em pouco mas fazer vamos programar vamos fazer um acordo o que você gosta mais de fazer você vai lavar os pratos é arrer o chão então mas eu estou precisando nesse momento eu preciso mudar vamos me ajudar a fazer então o adolescente ele é muito solidário como eu falei a gente faz a gente procura fazer acordos e respiração exercícios de respiração exercícios de momentos de mais descontração vamos deitar no chão vamos relaxar vamos tentar fazer um curtir a questão da espiritualidade que não significa que é exatamente o que rezar em uma determinada religião mas acredito que a gente pode ter uma leveza para além das questões mais materialistas que a gente tem na vida nesse programa a gente também precisa passar para o adolescente uma alimentação equilibrada muito cuidado com o pedido de lanches ou com a facilidade que se tem de comprar lanches em bodeguinhas e em pequenas lojas da comunidade porque a ingesta de alimentos calóricos e ultraproceptados guloseimas vai ser muito grande manter o esquema de vacinação é algo muito importante procurar a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa para saber como é que o local está mantendo o esquema de vacinação para que não haja um atraso o cuidado com as comorbidades que já existem as crianças e os adolescentes que têm asma seja leve moderado ou grave como é que está sendo controlada essa doença crônica diabetes hipertensão a gente já tem hipertensão em adolescentes inclusive em crianças a gente já tem quadros de hipertensão crianças e adolescentes que têm cardiopatia problema problema nefrológico se for preciso as unidades de saúde o SUS já está já está oferecendo consultas em telemedicina então é só procurar as unidades e também na internet facilmente a saúde está funcionando para fazer um atendimento que não seja só da covid-19 então é importante que essa unidade de saúde inicialmente seja do território onde a pessoa mora no bairro onde mora e a partir daí vai ser feito se houver necessidade vai ser feita uma referência para uma UPA e se for necessário até enviar para uma internação muito importante é manter a medicação o tratamento que já está sendo administrado se tem asma tem que manter se tem corticórdio inalatório tem que manter esse corticórdio inalatório porque pior do que ter a covid-19 é ter a covid-19 com asma descontrolada com a diabetes descompensado é muito importante a manutenção desse tratamento um alerta fica aqui para que os adultos orientem bem que nesse momento ficar namorar ter relações sexuais precisam ser deixadas para um outro momento adiadas porque IST e gravidez não saíram de férias então elas podem acontecer e beijos abraços são veículos de contaminação que são muito o mais frequente que a gente tem o lazer e a convivência que a gente vai utilizar ou fias digitais formas digitais ou vintage as brincadeiras do antigamente costumam falar vamos ter um pouco maneiro então vamos marcar com nossos amigos com nossos vizinhos a gente faz isso por via digital por telefonema e tem adolescentes que estão me dizendo que estão marcando com os colegas e final de tarde todo mundo abre uma sala pode ser pelo Rengal que é muito comum pelo zoom é gratuito eles ficam assistindo algum filme e ficam conversando entre si é claro que quando eu digo assim o desafio maior é para as populações que não têm acesso a esse tipo de lazer mas então vamos ver presencialmente vamos fazer brincadeiras antigamente jogos de tabuleiro amarelinha adivinhação então existem formas também dos adolescentes se divertirem entre si por exemplo contação de histórias isso aí eu estou orientando que avô e avó façam momentos de contação de histórias para os seus netos e que façam por via digital se for possível precisa estimular a leitura é importante que os pais façam isso com seus adolescentes e tem muito cuidado e ficar antenado porque os estudos já estão mostrando agora no mundo inteiro e também no Brasil houve um aumento de casos de violência doméstica e por via digital a gente sabe que existe o cyberbullying e a violência sexual via digital exploração sexual então a gente tem nada para isso também e uma coisa em que eu acredito muito é o protagonismo do adolescente estimular que o adolescente seja proativo então eu tenho indicado para eles redes de ajuda eles montem redes na própria comunidade sem precisar se aproximar muito pode ser por telefonema na sede da comunidade onde eles trabalham ajudar a reta guarda ou fazer pequenas compras para a vizinhança para seus parentes sempre mantendo o distanciamento usando máscara usando o álcool em gel tudo isso é importante na rádio comunitária eles podem participar de programas na rádio comunitária que é muito comum nas comunidades que eles terem em rádio em conexão com amigos de escola eles podem fazer redes para contribuir com os programas solidários que existem por aí os casos que exigem atenção em consequências exacerbadas ou reagudização dos quadros esses casos tem que ser encaminhados para pessoas que estão fazendo consultas entre medicina ou consulta psicológica que essa pessoa vai ter um acolhimento com a escuta diferenciada então falar do que está sentindo já alivia muito muitas vezes essas pessoas só querem ser escutadas querem compartilhar a sua dor as suas angústias e identificar os casos então para essa teleconsulta e o que a gente vai fazer é empoderar a resiliência todo mundo tem capacidade de poder enfrentar dificuldades e se reformular aí se a gente vai aumentar com a resiliência a habilidade do enfrentamento e também ajudar a gerenciar aquela rotina que eu falei fazer um dia de cada vez e a gente acreditar que isso é possível e para terminar eu trouxe aqui duas mensagens do lado esquerdo a gente tem a imagem de um casal de americanos o rapaz ele é jornalista e é fotógrafo e estava trabalhando com drones fazendo fotos e descobriu essa moça que mora ao lado do prédio dele começaram a conversar se apaixonaram e ele foi numa bolha inclusive na televisão ele se montou numa bolha foi até ela levar um ramalete de rosas para pegar na mão dela esse bilhete que eu achei muito fofo dizendo assim aos vizinhos enquanto a situação complicada que estamos vivendo e lidar de uma complicação de saúde estejam nesse momento com receio de se deslocarem na rua nos disponibilizamos para ajudar com coisas simples como ir ao mercado farmácia outras necessidades que eu considero importante ninguém é uma ilha foi assinado por Alex que eu não conheço mas achei muito fofo então é isso pessoal se os adolescentes receberem um pouco disso eles vão ficar muito felizes vão passar com mais leveza e eu também vou ficar muito feliz porque a gente vai estar contribuindo para minimizar a situação difícil eu vou tirar os slides o pessoal está me escutando sim doutora Betinha muito obrigada a gente vai voltar aqui eu e doutora Marta para abrir para a discussão está certo não aguardo então tá bom Renata vai nos ajudar colocar um card aqui do núcleo do Telefone Oi doutora Marta fique à vontade Oi Thalita Betinha em primeiro lugar queria agradecer muito a você maravilhosa a sua palestra muito esclarecedora e principalmente por conta desse realmente desse momento que estamos vivendo né e como você também colocou logo no início da sua fala que o adolescente é essa pessoa que primeiro não tem medo né e tem aquele aquela aquela ideia de que ele até um super herói com ele não acontece nada não é verdade o que a gente pode dizer não tem medo de aventurar né de uma pessoa que gosta de um amigo que de repente precisa estar no isolamento no seu ser familiar naquela organização familiar seja ela como for né e dividindo ali naquele espaço as suas ansiedades e os seus medos né de repente então eu acho que essa sua palestra veio esclarecer muito nossas dúvidas enquanto profissionais de saúde enquanto mães né e e usuários mesmo do sistema né eu queria pedir a Thalita se fosse possível daquele do portal de consulta Oi doutora Marta fala-se do do portal do núcleo de telesaúde isso né da consulta pra quem tem alguma alguma dúvida com relação a covid né de acordo com os sintomas se é possível ah se não em relação é o aplicativo que o estado tá em parceria com a prefeitura do Recife né a gente não tem aqui doutora Marta a apresentação mas fique à vontade pra falar do aplicativo que tem sido a iniciativa conjunta né da SES e Prefeitura do Recife não é isso? Exatamente que é bem interessante e é uma ferramenta que qualquer qualquer pessoa pode utilizar né fazer acesso utilizar se tiver alguma dúvida né com relação a sintomatologia eu acho que realmente essas medidas de empoderar os adolescentes né nesse momento que é uma estratégia perfeita né até porque ele o adolescente se sente se sente protagonista e deve ser colocado nesse 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 protagonismo né realmente e e criar essa rotina eu acho que só vai fazer só vai trazer benefícios né pra ele e pra família mesmo é verdade então eu também queria dar uma informação que até que eu recebi hoje de uma colega psicóloga da nossa gerência de saúde mental aí da Secretaria de Saúde é que a educação a Secretaria da Educação tá disponibilizando no seu portal né vídeos filmes aulas palestras também a esse público adolescente e aliás e o juvenil que são são aulas e vídeos bem interessantes que eu acho que quem tiver interesse quiser divulgar acho que é bem bem legal é bem importante eu gostaria de registrar aqui a presença de uma colega e também é uma pessoa muito importante para a saúde adolescente que é Soninha né Sonia Tavares e ela justamente tá dizendo aqui que é importante fundamental conscientizar o adolescente com o uso de máscara exatamente isso Soninha é a nossa luta né a gente dá as mãos a eles no lugar que a gente pode olhar com eles com respeito mas conscientizando que o adolescente também tem uma participação nisso ele também faz parte da comunidade ele precisa ser eu gosto muito eu gosto muito de sim o adolescente multiplicador da saúde por eles próprios né então eles vão adquirindo consciência e vão conscientizando outros melhor do que um adolescente se conscientizar com um adulto é quando ele é conscientizado por outro adolescente que já adquiriu essa conscientização esse amadurecimento é muito importante beijo Soninha é verdade doutora Betinha a Soninha trouxe várias reflexões pra gente aqui durante a sua fala inclusive ela mencionou que tem que haver muita negociação com as crianças mais velhas e com os adolescentes que necessitam ficarem confinados com a família né é difícil mas se consegue ela escreveu aqui pra gente e sobre também conscientizar em relação ao uso de máscara recebemos também que é vontade doutora não não é isso é essa conscientização do uso de máscara no começo vai ser uma novidade então todo mundo vai achar graça né mas eles vão precisar entender que vai ser por um tempo e a gente precisa conscientizar e pedir a ajuda deles né fazer com que o adolescente se sinta é importante como um agente um ator nessa luta nessa articulação nessa rede eu acho que é muito importante a gente ter essa consciência sabe de que a gente pode ter o adolescente não como alguém que é muito chato que como as pessoas dizem que eu digo logo junto de mim nem vai falando com isso pra mim com isso quem trabalha com adolescente eu sei que a gente também defende muito mas é importante saber que com essas características que a gente sabe que o adolescente tem a solidariedade tá lá gente eles são muito solidários fazer deles parceiros é muito importante é verdade doutora Betinha e gostei muito quando a senhora mencionou assim em relação a sua apresentação sua apresentação é viva e a gente também tá num território vivo puçante que tá sempre se modificando né então numa situação de cenário atípico como a gente tá vivenciando agora a gente precisa se reinventar então se reinventar como eu gostei bastante dessas ideias em relação às rádios comunitárias como é possível assim se reinventar dentro do território e as pessoas estão comentando aqui no chat né os profissionais que estão com a gente aqui nessa web por exemplo o Dark ele colocou que é difícil trabalhar com um público de adolescente mais pobre que tem menos acesso né a considerando aquela imagem que foi muito forte de cumprir esses acordos que se coloca diante de uma situação de distanciamento né social é de fato é como eu disse o desafio maior é naquela imagem naquele pessoal que mora naquela situação né eu sempre me preocupando muito com isso porém eu ainda acho que eu ainda acredito na possibilidade de articulação depende muito da família como a família tem uma comunicação com esse adolescente se não é a família a professora da escola né alguém da comunidade da igreja onde o adolescente as igrejas também estão mobilizadas então utilize né que se faça articulação com o adolescente e faça com que eles participem também das diversas atividades que estão acontecendo agora para que chegue até as populações menos favorecidas a questão da alimentação a questão da dormida de água não é gente em lugares que não tem água como é que a gente vai exigir que as pessoas lavem a mão sempre mas assim dentro das possibilidades é como eu digo a gente não tem o melhor o ideal vamos otimizar o verbo é esse vamos otimizar a gente tem que olhar por essa perspectiva sempre fazer o melhor que é possível é verdade e a Sônia contribuiu novamente dizendo que a sua abordagem foi muito tranquila lhe parabenizando tem várias pessoas aqui no nosso chat parabenizando a senhora mas vou trazer outros comentários também a Solange da Saúde do Adolescente da SES ela citou a questão das violências entre domiciliares o abuso sexual Gostaria de comentar então na medida que o adolescente a automutilação ou autolesão é infrigida são aquele o caso tem que chamar também o caso é um fato muito comum naqueles casos de ansiedade e também depressão então ficar atento aos adolescentes que já vinham esse quadro que podem melhorar agora o que pode iniciar a gente precisa ficar em alerta para tudo isso a questão da violência como foi o que falei estão aí as delegacias resistendo casos lembrar que a gente pode também fazer denúncia anônima é importante a gente quando a pandemia vai passar agora as pessoas estão mais lindas em casa e os conflitos vão se exacerbar as famílias que já eram unidas podem se unir mais mas as famílias onde existiu um conflito ele também pode se exacerbar e o adolescente nessa situação criança e adolescente principalmente dependente das pessoas a gente tem que ficar empenado nessas possibilidades é verdade por isso que é tão importante a gente ter esse tipo de formação doutora Betinha para a gente contribuir na família isso tem uma pessoa aqui falando sobre a questão do ano letivo e aí assim eu ensino em curso de medicina e o que a gente está observando de fato é muita ansiedade com relação a isso mas gente eu sempre digo o seguinte para as pessoas a gente está saindo da realidade não pode fugir dela a realidade que a gente está passando agora é existe uma pandemia uma necessidade de que a vida não esteja com o mesmo curso de antigamente e que a gente não sabe exatamente se vai ser daqui a um mês que a gente vai voltar a gente sabe que não vai poder voltar de vez vai ser aos poucos então nessa realidade a gente não tem como escapar aquilo que for preciso ser feito a gente vai ter que fazer e posteriormente o ano letivo todos os cursos eles vão retomar aliás a maioria já se manteve mas os que pararam então é preciso a gente sempre que a gente tiver muito angustiado ansioso lembrar essa é a minha realidade não tenho como escapar dela eu tenho como otimizar a gente olhar por esse prisma vai ficar mais fácil da gente encontrar otimização vejam que eu sempre estou colocando como otimizar e não solucionar porque a solução seria o covid nem ter existido o covid 2 ele não ter tido essa mudança essa mutação e não ter passado para o homem contaminado mas aconteceu e uma vez que aconteceu a gente tem que otimizar isso mesmo doutora Betinha o Francisco só para lhe dizer que mencionou essa questão do ano letivo ele é de mal bruxo ele está sempre aqui participando das nossas webs que bom da USF Beija Flor a gente tem recebido a participação aqui do Francisco ativa nas nossas webs e a gente agradece estamos recebendo muitas pessoas de outros estados aqui do Brasil obrigado Francisco porque foi ele que trouxe esse questionamento sobre a questão do ano letivo e é muito importante a gente acolher as ansiedades dessas pessoas agora para otimizar é verdade então a Sandra Paixão ela disse que tem visto também esses sintomas muito nos adultos com crises de ansiedade também né doutora exatamente então como eu falei né ser humano ele quando ele passa por uma situação extrema ele pode reagir de várias formas desde as formas mais adaptadas até as formas menos adaptadas adaptadas e nisso pode aparecer quase os verdadeiros quadros ansiedade depressão que são mais comuns nesses casos e por seus desdobramentos inclusive a existência de comorbidades é muito comum como eu sempre digo a ansiedade vem muito de mão dada com a depressão a depressão vem muito de mão dada com a ansiedade então assim daqui pra frente a gente vai ter que ficar muito atento às repercussões então agora tá acontecendo e as repercussões vão começar a aparecer quem trabalha em saúde mental que é um médico generalista a equipe de saúde multidisciplinar que trabalha na saúde da família tem que ficar muito muito atento às sinalizações aos signos que vão aparecer e acolher sempre todas as dores acolher no sentido de eu olho o que você tá sentindo eu posso não resolver a sua vida não vou resolver vou tentar ajudar nesse sentido tem aqui uma coisa interessante que foi não sei se o quanto tempo a gente ainda tem mas foi Júlia Lima Vieira que pediu pra falar sobre o excesso de exposição até elas pode ser? pode sim doutora fique à vontade de fato Júlia ótima essa provocação sua muito boa porque eu tava refletindo sobre isso esses dias e por um lado a gente tem uma atitude muito de ser comedido com o uso de tecnologia informática por crianças e por adolescentes a sociedade brasileira de pediatria qual eu faço parte a Sopeta aqui de Pernambuco a gente tem lutado muito pra ter o que a gente chama educação digital qual é o limite o limite disso a qualidade o tipo de game a quantidade de horas que se tem não interferir em sono na questão das atividades escolares com certeza tudo isso neste momento vai ter que haver uma flexibilidade porque às vezes as crianças e os adolescentes e também os adultos estão se aliviando muito na medida em que eles percebem que tem um acesso a questão de mídia das mídias digitais o que me preocupa muito mais uma vez é aquele que não tem esse acesso muito bom mas aí a gente vai ter que utilizar o que se fazia antes nas famílias todo mundo se reunia pra conversar então é um momento que a gente vai precisar resgatar um pouco disso também pras famílias ouvir as conversas tem gente que não sabe mais conversar eu tenho uma colega minha que é também médica de adolescência relatou num grupo do qual eu faço parte médicos de adolescência aqui no Brasil inteiro e ela dizia que estava num shopping e viu dois meninos dois garotos adolescentes que estavam numa mesa de uma lanchonete e um estava passando mensagem pro outro e eles riam então ela percebeu que um ele estava conversando um de frente pro outro ela disse que não ficou e chegou mas me diga uma coisa vocês estão aqui passando mensagem pro outro e eles disseram é mas por que vocês não conversam porque é mais divertido dá mais preguiça digitando né então essa capacidade de conversar capacidade a palavra que é algo que o ser humano tem em especial ela precisa ser colocada em prática agora do mesmo jeito que a gente conversa em trabalho vamos conversar um pouquinho mais em casa é é muito importante investir nesse na conversa né doutora Betinho no diálogo também não apenas por meios tecnológicos né mas isso até dizer assim sabe meu filho vem cá como é que você está se sentindo isso pode ser feito em qualquer família como é que foi teu dia hoje me conta o que é que está passando o que é que você está achando dessa situação gente tem gente que acha que não existe o vírus aqui em Recife nos bairros os bairros mais periféricos eu tenho recebido notícias que existem peladas todo dia o pessoal está se encontrando nas praças e fazendo pelada como se nada acontecesse então como é que essas famílias que tem essa atitude podem passar uma atitude mais saudável para os adolescentes como é que elas podem querer que os adolescentes façam um distanciamento social se elas próprias não fazem além do mais que essas pessoas podem transmitir com seus entes queridos de grupo de risco não precisa só ir de idoso eu tive notícia de um paciente que faleceu com 11 anos de idade sem nenhuma patologia de comorbidade então é preciso saber que o vírus pode acometer qualquer pessoa pode acontecer uma evolução que não seja boa e se a gente perde uma pessoa vai ser um choque para a gente é uma dor que a gente vai carregar além do mais a gente tem que pensar na coletividade nosso sistema de saúde inclusive o sistema de saúde do mundo não tem capacidade de absorver uma quantidade de pessoas se forem infectadas ao mesmo tempo e precisando ao mesmo tempo de serem atendidas inclusive em UTI é isso que todas as pessoas que trabalham com epidemiologia procuram divulgar a questão é que sim se as pessoas forem infectadas pelos vírus e que não tem como a gente impedir de fato mas que não seja todo mundo de uma vez só e precisando todo mundo do sistema de saúde porque como está acontecendo termina indo para o colapso e quando a gente vai para o colapso a gente vai passar os nossos colegas que estão na frente nas emergências nas UTIs nos hospitais de campanha vão passar por situações muito drásticas a equipe de saúde vai ter que ver como fazer se não tem um respirador para respiração mecânica essas pessoas estão longe das famílias também estão arriscando levar para as suas famílias então a gente precisa ter consciência agora de coletividade chegou o momento da gente pensar não é só o estacionamento do carro que não pode ocupar duas vagas é a gente não ocupar vagas no hospital quando a gente poderia evitar e isso tem que ser todo mundo não é só para a equipe de saúde é todo mundo junto cidadão a cidadania precisa também colaborar Obrigada uma colega minha psicanalista que trabalha com crianças e bebês fazendo observação em bebês ela está contribuindo aqui dizendo que os sintomas da psicosomática que fazem parte daquele quadro da reação ao esse tópico crianças e adolescentes adoecendo aparentemente não tem causa não tem motivo mas que vão se sentir e se sentir problemas inclusive sobre algumas coisas que não a gente não vê-la até aqui Betinha seu áudio cortou está nos ouvindo? Estou sim estou ouvindo sim então voltamos por um momento a gente não conseguiu ouvir eu vou só repetir com relação aos sintomas psicosomáticos que de fato a gente vai ter uma grande população de crianças e adolescentes com adoecimentos que aparentemente não teria um motivo mas tem porque o estresse tóxico ele leva a doenças psicosomáticas e doenças psicosomáticas podem ser funcionais e podem ser orgânicas como por exemplo que eu exemplifiquei como a úlcera gastrointestinal também acontece na infância deu para escutar agora? com certeza doutora Betinha muito obrigada a gente já está dentro do nosso prazo aqui porque essa sala também vai ser usada para outras atividades mas nem dá vontade de parar eu vou então passar para a senhora dois comentários mais recentes que a gente recebeu e posteriormente a gente segue para a finalização tá bom? tá bonita os comentários da Sandra e da Eva a Sandra pergunta quando devemos entrar com medicamentos diante da situação de ansiedade e a Eva refere que tem recebido muitas queixas de crianças e adolescentes com cefaleia insônia sudorese irritabilidade e ela ela disse que esse momento aqui com a senhora essa troca de informações vai ajudar muito a orientar as mãezinhas os cuidadores as famílias de modo geral fica à vontade então primeiro obrigada por essa essa percepção de que por meio de conhecimento científicos embasados evidências científicas que a gente pode fazer mais e fazer certo e fazer corretamente e a outra é quando utilizar a medicação né então o que a gente vai fazer é uma espécie de escalonamento o adolescente mais agitado mais aberto mais estressado de difícil convivência ou então burlando regras o adolescente lá quietinho mas burlar regras como foi a história do menino saiu com a namorada que foi para o supermercado então o que a gente vai fazer a família vai escalonar o que está acontecendo ou então ele pode negar porque o adolescente sempre nega não tá tudo bem tudo de boa mas aí vem a percepção do adulto que tem o direito de se preocupar com seu filho então vamos procurar uma pessoa uma pessoa da equipe de saúde né da equipe de saúde da família agente de saúde quem estiver trabalhando na conta agora vamos comunicar essa pessoa essa pessoa deve entrar em contato com alguém da equipe de saúde sejam profissionais de saúde mental ou profissionais da própria equipe esse profissional de saúde mental deve fazer uma avaliação deve ter uma comunicação com o adolescente por meio da avaliação com essa comunicação a maneira como o adolescente está falando como se comunica o que está sendo contado do que vem acontecendo vai ajudar o profissional na sua teleconsulta avaliar se precisa entrar em contato com um psiquiatra então ser medicado eu costumo eu estou fazendo acolhimento de pessoas os estudantes de medicina os amigos dos estudantes pessoas outras que conhecem estão entrando em contato comigo e eu estou fazendo isso acolhimento escuta e de acordo com o que é contado o sintoma que é falado eu avalio junto com essa pessoa e quando eu avalio essa necessidade eu procuro um colega psiquiatra eu não sou psiquiatra então eu costumo ter orientação para os meus colegas e a gente consegue fazer de alguma maneira a prescrição e o paciente buscar a receita onde o meu colega psiquiatra deixou então é rede é a gente trabalhar em rede a gente que que acolhe o paciente em contato com alguém que possa em contato com outra pessoa que possa se ver e fazer a prescrição e ir buscar em um local então é como a gente está trabalhando escalonar com sintomas escalonar os casos e trabalhar em rede muito importante doutora Betinha esse trabalho em rede eu gostaria de registrar eu queria só com licença só para não esquecer o registro tem uma pessoa assim que é muito dedicada que é uma psicóloga Ivana Crispino e também eu queria agradecer a presença e também a ajuda de uma colega minha Tamara que é do Comitê Nacional de Adolescência que me ajudou a fazer o levantamento da epidemiologia e também da Ana que é uma pessoa assim que é um braço direito meu quando eu vou fazer essas palestras ela me ajuda muito na construção da palestra então obrigada a todas essas pessoas que fazem parte da minha rede pessoas a quem eu devo muito que fazem parte da minha vida obrigada muito obrigada doutora Betinha vou passar para doutora Marta Marta para a aula final eu queria só complementar uma informação que chama a atenção de que a atenção primária ela continua funcionando e que é importante esse acolhimento que Betinha falou e numa necessidade fazer contato com essa equipe da atenção primária para que eles possam conduzir de uma forma segura tanto para o paciente como para a equipe de saúde e a comunidade também dizer que nós já começamos algumas atividades como teleconsulta Betinha principalmente já iniciamos com pacientes com doenças raras e outras coordenações na secretaria também já começou já está com essa iniciativa e estamos estudando a possibilidade de expandir para casos de maior necessidade e no mais eu queria agradecer a você sua brilhante apresentação contribuindo conosco na secretaria de saúde com o estado de Pernambuco e até a gente viu que tem participação de outros estados mais uma vez agradecer pelo empenho pela dedicação dela e toda a equipe da saúde e queria também agradecer também a nossa diretora que tem se empenhado e tem nos ativados e as gerências que compõem a direita de políticas estratégicas o som está ouvindo agora? Agora sim a doutora o áudio estava cortado é valeu então agradecer a Thalita a equipe da teleeducação e agradecer também a nossa diretora Mayra Ramos que tem nos apoiado incentivado junto com a equipe da telesaúde para que a gente possa explorar aqui e gostou é de Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto